Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Eu só quero o carinho que você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou embora, um abraço, tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero o carinho que você não tem pra dar